Ué, tá valendo? Música nova, acabei de fazer, ó Joga na cara da pistoleira um máximo De nota de galo que é pra ela se render Porque aumenta o som até o talo O dia que vira não gargalo, tem que ir lá, lá vão ter Vai nem mó chave que todas elas não aguentam Ronco da aeronave é 660 Quanto mais eles falam, mais a minha cota aumenta Nós tá tirando onda e os bicos não se aguentam É tudo nosso e nada deles, e nada deles tudo nosso E nada deles, e nada deles tudo nosso E nada deles, e nada dele é tudo nosso E nada deles Golfo e GTR vai, cortando as madrugadas gata de Dubai Senta no colo do pai, nós tá vivendo tipo American Pie Bem-vindo ao meu mundo, paz louca, patricinha, mundo vagabundo Nós tá tomando tudo, eles morrem de inveja aos bicos de lua É tudo nosso e nada deles, e nada deles tudo nosso E nada deles, e nada deles tudo nosso E nada deles, e nada deles Tudo nosso, e nada deles É tudo nosso E nada deles, e nada deles Tudo nosso E nada deles, e nada deles Tudo nosso Nada deles, nada deles e tudo nosso Se não foi no estômago, vagabundo